Música 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 Fala galera, para quem não me conhece Eu sou Alessandro Santos, para quem não me conhece Sejam todos bem-vindos A mais um vídeo do meu canal Hoje, estou com a minha mãe Aqui na garota da moto E vou me apresentar para vocês Um novo asfalto de juro pretão Para quem Estava perguntando Cadê os vídeos de motocicletas no asfalto novos E ai mãe, bora? Bora! Hoje vai ser com a minha mãe de novo galera Música 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 Mano, a bola vai depois, galera. Mas não dá nada, não. Mano, que reto. Que reto, sabe, agora. Mano, meu céu. Que reta, galera. Já chegamos na fritada. Mano, tá sóbrio. Mas não é por lá. Mano, a moto ainda tá correndo. Pegou. A próxima vez eu vou trazer com a pateca pra senhora. Eu me lasco sozinha. Deus, desce pra ela. Não tem condição de cair, não, man. Vai, lá, tapinha, vai. A minha mãe tá um pouco de segura. Aí, ó. Dá a limite. Dá a limite. Dá a limite. Olha aí. Minha mãe tá um pouquinho medrosa parando. Não sei se é o caso. Mas, tipo, galera, vamos chegar aqui. Olha, muita. É, ó. Dá uma aliceta. É uma gata pequena, mano. Dá nem pra puxar muito a corada da moto. Pô, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo. Se você não quiser já se inscreve. Ativa o sininho, deixa o seu like, comenta e compartilha, né? Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.